A gente sabe que existem centenas e milhares de guitarristas que tocam muito bem, tudo e tal. Quando o artista chega a selecionar um músico, a convidar um músico para trabalhar junto com ele, para tocar as canções dele e tudo, é porque esse músico tem algumas qualidades ou toca de uma maneira que ele tem certeza que vai contribuir para o trabalho do cara. Na sua concepção, falando mais de guitarra, o que você acha que o Júnior curte no guitarrista? Pegada, timbre, os improvisos, as harmonias? O que você tem na sua maneira de tocar, que ele curtiu e quis levar isso para ele? O que você fala desse contexto? Eu pergunto até para fazer para ele. É difícil falar de mim mesmo. Mas eu acho que isso é muito o que conta. Você quer saber? É relacionamento, um pouco. Porque, cara, tinham vários guitarristas que poderiam fazer um trabalho tão bom ou melhor do que eu, cara. Eu tenho essa consciência, cara. Eu admiro tanta gente, velho. Eu me sinto, assim, tão feliz com a minha música, mas tão bipolar. Você sabe, você é música. A gente acorda tão inseguro tem dia, você vê umas pessoas tocarem coisas, você fala, cara, eu nunca vou tocar daquele jeito. Como eu queria tocar esse tipo de som? Como eu queria ter essa linguagem, fluência? Então, assim, cara, o que eu acredito, cara, é que você procura a sua turma, cara, na vida. Sabe? Assim, um artista da dimensão dele poderia escolher qualquer pessoa, cara. Mas não estou falando que escolheu porque eu sou a melhor pessoa do mundo, mas sabe que a pessoa se sente, às vezes, de repente, confortável com você do lado. E assim, porque é tanto desafio, é tanto tubarão, é tão difícil, é um negócio tão mastodôntico, um negócio tão faraônico aquilo ali, cara. Tipo assim, se você tiver em todo lugar um foco de problema, de instabilidade, então acho que, assim, o artista tende a ter em volta pessoas que meio que estão na mesma vibe, que ele tem confiança. E a gente desenvolveu uma amizade, cara. Eu acho que ele comprou o lance de eu ir, sabe? Porque se eu tivesse na produção, do ponto de vista prático, trazer um cara de fora é mais risco. Esse cara está lá com a família longe. Pô, por que não põe um cara que está aqui, com a família aqui e tal? Então, assim, eu não sei porquê, mas eu acho que essas coisas são fortes. É relacionamento, cara. É a vida, encadeamento das coisas. Às vezes é um papo, esse telefonema que eu dei. Ô, cara, e aí? O que está acontecendo? Minha prima me ligou. Eu relutei em procurar. Porque tem muita fofoca, muito puxa-saco. Eu tento não lidar com o Júnior. Nenhum cheiro de negócio de fã, de nada disso, cara. Tirar foto. Meus filhos foram no show, não tem uma foto dos meus filhos com o Sandy Júnior, cara. Porque eu não vou parar o Júnior para tirar foto com o meu filho, velho. Por mais que eu queira. Saca? A minha função, o meu lance ali, é de amigo dele. Não que eu não possa, pode ser até neurose minha. Mas eu acho que, assim, eu vou minar um lance, esse lance que você falou. Por que ele me chamou, cara? É porque eu não fico tirando foto. É porque a gente fala de som. É porque eu não estou nem aí para nada. Eu sou deslumbrado com eles. Eu vejo eles, eu falo, que legal. Eu tenho toda essa coisa de criança dentro de mim, de deslumbrar, de achar isso o maior barato. Mas ao mesmo tempo, cara, eu aprendi que o artista não precisa de mais um fã dentro da banda, cara. É o último lugar que ele quer ter alguém com o mínimo de cheiro de puxar saquismo, de querer dar muita opinião e tal. Igual esse negócio que eu te falei. e lá você fica querendo dar opinião no arranjo da música. Tem um diretor musical e ele quer que você toque a tríade, cara. Porque o beco vocal faz a nona para você.